A Estrutura Física A Estrutura Física do Colégio Marista Dom Silvério impressiona, com prédios e salas que unem o tradicional às mais modernas tecnologias. Mas a nossa força está na tradição do ensino de qualidade, educação atual, aberta para o novo, o que faz bem ao estudante, ao cidadão e ao mundo em que vivemos. Já são 63 anos dedicados à educação de crianças e jovens. Conhecimento que ultrapassa gerações e nos ajuda a reconhecer quem é marista. É aquele que está sempre pensando à frente do seu tempo, que ousa e coloca suas ideias em prática, mas sempre respeitando a opinião do outro. É aquele que acredita no seu talento, mas sabe que sem esforço não se chega a lugar algum. Ser marista é levar essa essência para o resto da vida. É assim com Luciana Viotti. Foram 14 anos de estudo no Colégio Marista Dom Silvério. Até hoje ela guarda com carinho registros dos tempos de estudante, diploma da educação infantil, desenhos, livros e fotos da época de escola. Eu lembro de ganhar concurso de desenho no segundo período, na Vila Marista, ser representante de turma na série que hoje equivale ao sexto ano. De receber a comenda champanhar por ter estudado aqui 14 anos, desde a Vila Marista até o terceiro ano do ensino médio. E foi uma época muito boa, tem várias lembranças boas, pessoas, funcionários que ainda estão aqui. Os valores que eu levei para a minha vida daqui foram principalmente honestidade, respeito, solidariedade. Recordações preservadas na memória e resgatadas agora com a filha. Luci tem dois anos e segue os passos da mãe. É aluna do Maternal 2 na Vila Marista. Eu desejo para a minha filha, assim como para todos que entrarem na escola, muito sucesso, né? E a certeza de que essa foi uma boa escolha. De estudante à professora. Formada em pedagogia, Isabela foi aluna e hoje dá aulas para a turma do primeiro ano da educação infantil. Um histórico escolar de aprendizado para a vida toda. É mais que uma profissão, é mais que um trabalho. Quando eu falo de Marista, eu falo de uma vida dentro da escola, dentro dessa escola. Quem também abraçou a família Marista foi a professora Alessandra. Os valores cultivados na época em que era aluna são repassados em sala de aula. Eu vejo que o que para mim é primordial, que a essência do Marista não mudou. Tanto a questão da formação e dos valores cristãos, que eu acho que o Marista, ele continua com essa formação para a cidadania, para esse planeta sustentável. E eu acho que isso não muda nunca e o tempo não vai apagar. Ao contrário, né? Ele só lapida. Na sala de aula também surgem amizades que podem durar uma vida inteira, que o digam Leopoldo, Tércio e Vander. Eles se formaram em 1996 e de lá para cá a amizade continua firme. Nossos amigos de hoje, grandes amigos, são os amigos de infância. E o Dom Silvério foi responsável por isso, de não ter só feito a formação nossa, como as amizades que a gente cultiva até hoje. Tenho muitos amigos, muitas pessoas do meu convívio, mesmo profissional e mesmo de convívio de amizade. São todas pessoas formadas no Dom Silvério. E hoje os meus amigos, amigos de verdade mesmo, são os amigos que eu trouxe do Dom Silvério. Então são os amigos que eu encontro, o pessoal que está aqui, que veio comigo hoje, é o pessoal que a gente encontra no final de semana, sai, bate papo, discute, conversa de trabalho. Os nossos filhos hoje, a maioria já é casado, está tendo filho, os nossos filhos hoje estão virando amigos uns dos outros. Então eu posso falar que o Dom Silvério faz parte da minha vida, não tem como tirar esse capítulo. Desde pequenos, os alunos do Marista descobrem que aprender não é algo que se limita à sala de aula. Seguindo os ensinamentos do Padre Champanhar, o Marista é uma escola em pastoral. Um lugar onde o conhecimento é uma ferramenta para o exercício da solidariedade e da transformação social como princípio educativo. Exemplo disso foi o trabalho durante a Semana Missionária em Belo Horizonte, preparação para a Jornada Mundial da Juventude. Nossos estudantes acolheram colegas maristas do Canadá, trocaram experiências no convívio na escola, na participação em comunidades e nas instituições sociais maristas. Aqui tem de tudo, das aulas de arte, música, dança, aos recreios animados, festas junina e atividades entre pais e alunos, coordenadas pelo SEAC, Serviço de Arte e Cultura. No esporte, o Marista também entra em campo com uma equipe completa, o serviço de escolinhas e treinamentos esportivos com professores especializados em diversas modalidades. E tem ainda a parceria com o Minas Tênis Clube, um salto de qualidade na preparação das nossas equipes. Os Jogos Internos Maristas celebram o esporte, mas com uma disputa entre estudantes, um momento de socialização, dentro e fora das quadras. A formação de nossos alunos também se consolida com outras ações. Intercâmbio Marista Internacional, ensino integrado à tecnologia, as salamentos criativas com carteiras computadorizadas, permite a interação e pesquisas online durante a aula. O programa Lego Zoom de robótica desenvolve a capacidade de planejamento, cooperação e trabalho. Nas aulas do ensino médio, preocupação com a escolha profissional, os alunos recebem toda a orientação necessária para fazer a escolha certa para o futuro. O Colégio Marista Dom Silvério oferece um currículo sempre renovado e conectado às mudanças globais, focado nos interesses essenciais para a formação de nossos estudantes, com uma proposta pedagógica inovadora que contempla disciplinas contemporâneas que discutem economia, política, direitos humanos, sustentabilidade e, muito mais, núcleo de educação à distância, simulados de preparação para o Enem e as Olimpíadas Provinciais de Matemática e Português. O Marista é assim, tradicional, sem jamais ser conservador, moderno, sem deixar de ser humanista. Essência de uma instituição de quase 200 anos, como idealizou São Marcelino Champanhar. Desde o começo, a proposta sempre foi uma educação integral, que desenvolve o pensamento crítico e consciente. É o que levam na bagagem os estudantes Lucas Mendes e Luísa Etrusco ao encerrar uma etapa, infância, adolescência e juventude, em um só espaço. O Marista fez parte da minha vida durante todos esses tempos. Eu sempre fui muito feliz estudando no Marista e eu tenho muita relação com a escola, porque meus pais também estudaram aqui no passado, se conheceram aqui. Então, é uma escola que eu me identifico muito com os princípios da escola, com os professores, os coordenadores. Sempre fui muito feliz aqui e amo cidade. Foram 14 anos de estudo no Colégio Marista Dom Silvério. Na despedida do último ano, é como se passasse um filme na cabeça de cada um, ao relembrar as amizades construídas, momentos de interação e de participação nas atividades escolares. O ideal Marista, do cuidado ao próximo, da caridade, de seguir realmente todos os pontos que São Marcelino de Chaparanhá queria trazer para a educação e para a vida, de formar bons cristãos e virtuosos cidadãos, acho que vai me acompanhar a vida inteira e vai fazer a diferença quando eu estiver no mercado de trabalho. Marista Dom Silvério Marista Dom Silvério